Oi, gente, Júlio Marinho falando. Bem-vindos ao canal. Tudo bem com vocês, queridos? Bom, o assunto de ontem não foi, assim, digamos, muito auto-astral, né? Foi um pouquinho... Mas é necessário, né? Esse tipo de coisa é necessária. A gente precisa conhecer a nossa história, relembrar o nosso passado, até para que isso não se repita. Mas hoje eu trouxe um assunto um pouco mais leve, mais bonito, mais encantador. Bom, ontem o Neil Patrick Harris e David Butka fizeram 18 anos de casados. E eles celebraram isso no Instagram. Esse casal é um casal muito conceituado, né? No meio artístico. E eles fazem um casal muito bonitinho e é disso que a gente vai falar aqui hoje. Tá bom, gente? Então vamos lá. Bom, como eu falei ontem, eles completaram 18 anos de casados, né? Muito amor envolvido. Pais desde 2010 de dois lindos filhos, Neil e David, acabaram de comemorar a maioridade do seu amor. Em 5 de abril de 2004, portanto 18 anos atrás, Neil Patrick Harris e David Butka se conheceram e desse encontro nasceu o amor. Um amor que acaba de atingir a maioridade, né? Data celebrada docemente por Neil no Instagram com uma linda foto do casal e uma declaração romântica de amor. E disse ele, nosso primeiro encontro foi há 18 anos atrás. E David Butka, eu não vou deixar você ir. Feliz aniversário. Obrigado por me mostrar a extensão do meu coração. Eu te amo muito. Lindo, né? Bom, foi o relacionamento com Butka que convenceu Harris a se assumir. Isso em novembro de 2006, seis meses depois da estreia do amado em How I Meet Your Mother. Foi na revista People que Patrick Harris se declarou gay. Essa também foi uma maneira de tentar silenciar os rumores que acusavam Harris de nepotismo, alegando que Butka só conseguiu o papel na série de comédia, ganhadora de 7 M's, inclusive, porque estava romanticamente ligado a ele, que era na época a estrela da produção. Harry e Butka se casaram em 2014, oficialmente, né? Eles já eram casados, moravam juntos e tal. O primeiro tapete vermelho do casal se tornou realidade em 2007, para a cerimônia do Emmy. E foi em 2010 que Neil e David se tornaram pais dos gêmeos Harper Grace e Gideon Scott. Desde então, o casal partilha seus momentos de intimidade familiar em lindas imagens com seus filhos no Instagram. Neil e David estão entre os primeiros a mostrar nas redes sociais a absoluta normalidade de uma família homoafetiva. E não tem problema nenhum nisso, né? Queria ter uma vida normal. Claro que eles são homens famosos e ricos, isso está longe de ser comum e normal, né? Mas tem muitos pais gays e mamães lésbicas que só querem criar seus filhos em um ambiente de amor, sabe? Um ambiente acolhedor e normal, né? A vida de casais gays e lésbicas, na maioria das vezes, na maioria dos casos, é uma vida normal, uma vida comum, né? A minha vida com o Gil, por exemplo, é extremamente comum. A gente vai ao mercado, como todo mundo, vai à farmácia, ao médico, passamos finais de semana com as nossas famílias, sabe? A gente vai à reunião de condomínio, coisas que todo mundo faz, coisas normais, que pessoas normais fazem, porque somos pessoas normais e estamos satisfeitos com isso. Isso também nos pertence, né? O importante é que cada um viva do seu jeito sem querer ditar regras na vida do coleguinha, né, gente? E muito menos invadir o espaço do coleguinha, porque se acha especial e merecedor de privilégios por fazer parte de um grupo que se intitula o mais oprimido do planeta. Muitas vezes a gente só quer viver, né? A gente não precisa ser especial, a gente não precisa ser incomum, a gente não precisa ser destaque de nada. A gente só quer viver, né? Em paz, como todo mundo vive. Não é? Bom, lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui nesse canal todo dia tem um vídeo novo. Era isso. E até amanhã.